Eu tentei uma coisa... Olha, Manny... Manny... Olha, eu estou com você, você sabe? Eu entendo como isso tem sido duro. E estamos juntos nisso, ok? É, agradeço muito. Obrigado. Absolutamente. Imagine-se... É como as coisas seriam piores se isso afetasse o seu emprego? Quer dizer que... O que quer dizer? O quê? Alguém mencionou isso? Absolutamente não. Se de me conte, alguém... Uma vez, talvez duas.